Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o João. Hoje vamos começar, ou melhor dizer, vamos dar sequência ao nosso projeto, que é o Cadastro de Estudantes. Então, o nosso projeto que nós temos é algo do género, o quê? Já fizemos, no primeiro vídeo havíamos feito a apresentação do projeto, sabemos como é que o projeto funciona. Então, esse projeto aqui, sendo honesto, o quê? É mais para... estamos aí, mas não ensinar, o quê? Por exemplo, esses que têm turmas de cursos, o quê? Vamos imaginar que um certo centro de instituição está fornecendo algum tipo de curso, o quê? Vamos imaginar curso de Python. Então, nesse curso aqui, tem categorias, o quê? Tem categorias de curso e também tem turmas que cada pessoa que vai se cadastrar, o quê? Vão ser atribuída dentro de uma turma. Então, praticamente, esse projeto aqui serve para esse tipo de caso, o quê? Por exemplo, um centro de instituição, de uma instituição, o quê? De formação, está oferecendo curso de Python. Então, por exemplo, eu, por exemplo, eu, João, vou lá, gostaria de fazer um dos cursos, o quê? Então, eu ir lá, vou preencher, vou dar os meus dados, o quê? Vou dar o nome, vou dar o e-mail, vou dar o telefone e reindicar o meu sexo, a foto, a data de nascimento, o meu CPF e o curso que eu estou interessado, o quê? E depois daí, ele vai salvar os dados, no banco de dados, o quê? Então, para além de eu fornecer esses meus nomes, o quê? Temos aqui esses casos, o quê? Então, temos o nome do curso, a duração do curso e o preço do curso. E também temos a turma, o quê? A turma que eu serrei enquadrada e o curso também que eu vou fazer, o quê? E a data de início. Então, antes de nós começarmos a desenhar aqui o nosso projeto, o quê? Que tem praticamente esse cenário aqui, o quê? Vamos ter uma tabela, vamos ter as informações do curso, uma tabela também que vai ser uma tabela para a turma, o quê? A turma que esse aluno será enquadrado e, por fim, uma outra tabela que vai ser de alunos, o quê? O nome de toda a informação completa do aluno, que vai incluir também o curso e os restantes, o quê? As restantes coisas. Então, algo que vamos construir praticamente, vocês devem imaginar esse cenário, o quê? Que presta serviço, o quê? Que dá informações, o quê, lá, sei lá, qualquer tipo de informação. Então, eles normalmente sempre recolhem dados do gênero, o quê? Então, isso aqui, eles melhoram esse projeto aqui, vamos imaginar nesse tipo de cenário, o quê? Então, isso quer dizer que, então, o primeiro passo antes de nós começarmos a desenhar o projeto em si, primeiramente nós devemos saber como é que o nosso banco de dados vai estar, o quê? Então, o que vamos fazer é o seguinte, o quê? Vamos criar o nosso banco de dados, vamos criar a tabela para a informação do curso, a tabela para a turma e, por fim, a tabela que é do aluno. Então, isto aqui vai sair do gênero, o quê? Vamos começar, primeiramente, criando a tabela de cursos, o quê? Depois da tabela de cursos, vamos criar a tabela de turma e daí vamos criar a tabela de alunos, o quê? Então, vamos começar com a tabela de cursos, eu virei aqui, o quê? Tem uma nova pasta vazia, então, nessa pasta aqui, eu vou criar um script, escrito aqui, eu vou chamar de criar banco de dados, o quê? Então, deixa eu criar novo ficheiro, novo ficheiro, salvei. E aqui eu vou dar o nome desse ficheiro, o quê? Vou criar banco de dados, o quê? Eu vou abreviar para bd, bdbanco.pai. Perfeito. Então, para esse projeto aqui, nós vamos usar o SQLite, o quê? SQLite é um banco de dados já embutido, nós não precisamos fazer a instalação dele. Então, para nós fazermos o uso do SQLite, vamos começar de uma seguinte maneira, o quê? Vamos, primeiramente, importar o SQLite, faço isso aqui. Então, mais uma dica, o quê? Nesse projeto aqui, eu decidi não dar a mostrar o meu rosto, porque é algo bastante longo, o quê? Então, para evitar distrações, mil vezes assim, ok? Assim, eu me sinto mais à vontade, porque quando é projeto longo, não gosto de mostrar o rosto, para não perder o foco, ok? E também as explicações. Então, razão pela qual, assim, eu gostaria que você se concentrasse mais no código, em relação às distrações que podem surgir por aí. Então, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos importar o SQLite, vou comentar aqui. Importando. SQLite, SQLite, SQLite3, dessa maneira. Acho que vou dar mais um pouquinho de zoom para que vocês possam ver. E assim, tá bom? Vamos começar. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar a conexão Python com SQLite, ok? Então, vamos importar o nosso SQLite. Vou dizer o seguinte, import. SQLite, dessa maneira aqui, SQLite3, ok? Então, vamos lá, vou comentar aqui, criando conexão, criando conexão, 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 conexão leva acento. Conexar, não, dessa maneira, conexão, acento podemos esquecer, ok? É algo que contém que podemos ver isso. Então, eu vou usar aqui o try except, ok? Vou usar o try except porque, caso haver, se eu tentar fazer a conexão com o banco de dados, ok? Caso haver algum erro, ele vai me dizer que a conexão falhou, ok? Então, caso não o ver, ele vai conectar, ele vai me imprimir conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Então, isto vai ser o segundo, ok? Vou usar aqui o try, vou usar dois pontos, faço isso. Então, vou criar uma palavra chamada com, esse com será igual a SQLite3, dessa maneira aqui, ponto connect, ok? Temos o connect, abrir e fechei, faço isto. Cadastro, e aqui dentro, põe dentro de aspas, faço isso, ok? Então, aqui dentro, eu vou passar o nome do banco de dados que eu gostaria de criar. Então, o nome desse banco de dados, eu vou chamar de cadastro, alunos, ok? Cadastro, faço isso, alunos, cadastro, alunos, ponto, nunca se esqueça da extensão, DB, ok? Que significa database, database é em inglês e em português significa banco de dados. Perfeito. Então, após isso, eu vou imprimir uma mensagem, ok? Prints, a seguinte mensagem, ok? Vou dizer o seguinte, conexão, conexão, de novo essa palavra que leva certo, conexão com o banco de dados, com o banco de dados, conexão com o banco de dados realizado, com sucesso, com sucesso, exclamação, muito bem. Já temos, então. Depois disso, eu terei que ter o except, ok? Então, vou dizer o seguinte, except, except que, caso houver algum erro, ok? Except SQLite3, ok? Ponto, error, tá aqui. As, considerar como erro, ok? É a abreviação de erro. Ele vai me imprimir o seguinte que é print. Abre e fechei, faço isto, erro, ao conectar, conectar com o banco de dados. Era a conectar com o banco de dados, faço isto, dois pontos. E aqui, viu lá, vou passar o E, ok? O nosso E que nós obtivemos. Então, dessa maneira aqui, já temos a conexão com o banco de dados, ok? Então, vou tentar executar esse corpo aqui. Ctrl C, Ctrl B, executar. Como podemos ver aqui, ele me imprimeu o quê? Conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Então, quer dizer que o nosso corpo já está funcionando. Então, agora, a primeira tabela que nós vamos criar é a tabela de cursos, ok? Vamos fazer assim, comentar, tabela, criando tabela de cursos. Criando tabela, tabela de cursos, ok? Criando tabela de cursos. Aqui a tabela de cursos também vamos usar o try, ok? Try except, caso eu vejo um erro. Vamos fazer o seguinte, ok? Vou já criar aqui, try, dois pontos. Aqui dentro nós vamos pôr tudo, ok? Pass. Pass significa ignore por enquanto. E vou já pôr aqui um except, ok? Except vai ser algo do gênero parecido, ok? Então, vou fazer assim, vou copiar esse senhor aqui e vou colar aqui. Except, escolher error as i, ok? Print, o que ele vai nos imprimir aqui é o seguinte, ok? Erro ao criar a tabela, tabela cursos, ok? Salvei. Aqui já teve novo, agora vamos trabalhar aqui dentro, ok? Então, vamos ter o nosso corpo para criarmos a nossa tabela de cursos. Então, nós vamos criar a tabela de cursos, vamos usar o with, ok? E vamos dizer o seguinte, with, with, com, ok? Então, usando o with, eu não preciso fechar o banco de dados, ok? Porque o with já faz isso automaticamente. Então, vou criar um cursor, ok? Curl vai ser igual a com, ponto cursor, aqui o cursor apareceu, faço isso. Depois, eu vou ter o seguinte, ok? Curl, ponto, execute, para permitir executar os comandos SQL, ok? Eu vou abrir e fechar. E vou abrir algo assim do gênero, ok? Isso dá um pouquinho de distância. Então, após isso, eu vou abrir com três aspas, ok? Um, já tem dois aí, põe mais um para fazer três. Então, eu vou começar, para evitar erros, possíveis erros, ok? Vou já abrir e fechar também ao mesmo tempo, ok? Vou fazer o seguinte, ok? Um, dois, três. Isso é para evitar possíveis erros, ok? Razão para levar que eu abri e fechei já ao mesmo tempo. Ok? Estamos aqui dentro, ok? Então, vamos criar os nossos comandos SQL. Vamos lá, aqui, create table, if not, if not exist, ok? Então, eu só estou dizendo para ele criar uma tabela, ok? Essa tabela aqui, caso não exista, ok? If not exist, cursos, cursos. Então, eu aqui disse o seguinte, ok? Cria a tabela cursos, caso não exista, ok? Que significa, create table, if not exista, ok? Isso, em português, significa, cria a tabela, caso não exista, caso não exista, ok? A tabela cursos. Então, após isso, vou dizer assim, vou abrir e fechar de novo. Vou deixar esse senhor aqui, desde, desde. Deixe, já perdi muita distância, desde, ok? Só para organizar, muito bem. E assim está mais, é fácil de ler, fazer a leitura do corpo dessa maneira. Então, aqui, vou ter o seguinte corpo, ok? Primeiramente, vou criar o ID. Então, o ID vai ser ID, será integer, dessa maneira aqui. Integer. Não, vou botar tudo maiúsculo, ok? Para facilitar o entendimento, integer. Primary Key. Ele vai ser o Primary Key, ok? Primary Key. Auto Increment, dessa maneira aqui, ok? Auto Increment. Vígula, nunca se esqueça de ver, ok? Caso tu esqueceres a vígula, irás obter algum erro. Então, após isso, vamos ter o nome. Nome, que é o nome do curso, ok? Vai ser Test. Também vamos por vírgula. E vamos ter também a duração do curso, ok? Duração. Será também Test. Apareceu mesmo aí o Test. E vamos ter o preço, ok? O preço do curso, que vamos considerar como real, ok? Como é um número. Por ser número de vírgulas, ok? Real. Então, o último não usa vírgula, ok? Para mesmo assim. E aqui a tabela está fechada. Já. Dessa maneira aqui está bom. Está perfeito mesmo. Ok. Então, após isso, vamos... Vou imprimir algo, ok? Dizendo o seguinte. Print. Abrir e fechar. Faço isto. Tabela. Cursos. Criado. Criado com sucesso. Com sucesso. Fiz isto. Ok. Salvei. Então, agora, vamos executar isto aqui para ver se obter algum erro ou se o corpo baixo funcionou ou não, ok? Salvei. Executei. Vamos lá ver. Temos aqui conexão com o banco de dados realizado com sucesso, ok? Tabela cursos criado com sucesso. Muito bem. Então, se eu tentar executar de novo, vamos lá ver. Tabela cursos criado com sucesso. Ok. Então, já temos... Vamos dizer, tudo já está funcionando do jeito que nós gostaríamos, ok? Muito bem. Então, já criamos a primeira tabela, que é a tabela de cursos. A segunda tabela que nós vamos criar é a tabela de... Tabela de curso, ok? A tabela de turmas, ok? Então, para criarmos a tabela de turmas e vamos ter algo do gênero, ok? Praticamente vamos ter a mesma estrutura, ok? Vamos ter toda a estrutura aqui. Isso, razão pela qual que eu vou fazer o seguinte, ok? Eu vou copiar todo este corpo aqui. Copiei. Vocês podem escrever, ok? Eu, como mais vezes, enquanto sou um pouquinho preguiçoso em escrever coisas repetidas. Eu gosto de fazer copy-paste, ok? Copiei tudo e colei. Aqui vou dizer o seguinte, ok? Criando tabela de turmas, ok? Turmas. Então, tenho aqui meu try com tudo isso vai ser igual. Create tribal node. If node existe, ok? Então, aqui vou trocar, daria o nome de turmas, ok? Turmas. Eu, aqui, meu nome está em plural, ok? Não é turma, mas em turmas. Primeiramente vou ter o meu ID. Então, primeiramente vou ter o meu ID, paciente, primary key, autoincrement, mantir, ok? Também vou ter o nome de turma, que é o texto, vou manter. E aqui não vou ter duração, ok? Vou apagar esta parte aqui, duração. E o que eu vou ter o seguinte, ok? Vou ter curso, nome, ok? O nome do curso. Esse nome do curso vai ser test, ok? Test. Eu achei que era engraçado. Test. E aqui não vamos ter nenhum preço, mas sim vamos ter data de início, ok? Data, início. Dessa maneira aqui, vai ser date, salvei, vírgula, não se esqueça daquilo, ok? Então, essa tabela aqui, turmas, está conectada com, vai estar conectada com a tabela cursos, ok? Vamos, vamos apontar, vai ter uma chave estrangeira que vai apontando aqui para a tabela de curso, ok? Então, isso quer dizer que a tabela de cursos, a tabela turmas, vão ter uma conexão. Ok, então, depois da data, vamos ter o seguinte, ok? Vou dizer o seguinte, foreign key, está aqui, foreign key, turcapitado, maiúscula, ok? Foreign key, abrir parênteses, abrir e fechar, vamos dizer entre parênteses. Vamos ter cursos, ok? Cursos, nome. Cursos, nome. Então, essa parte aqui, ok? Para foreign key, para chave, ok? Que vai conectar. Seria mais aconselhável que você usamos o ID, ok? Pois o ID é um número, ID é um número único. E já os nomes, ok? Pode ter cursos com os mesmos nomes, ok? É um erro da minha parte, ok? Mas eu aqui escolhi cursos nomes, porque tem algo que eu irei fazer mais em diante, razão pela qual eu escolhi o nome, para ser com o foreign key, ok? A chave que vai ligar essas duas tabelas. Mas o mais aconselhável, ok? A forma mais prática e mais aconselhável seria usarmos o ID, ok? Para fazer essa conexão dessas duas tabelas. Mas eu aqui usei o nome, ok? Tanto faz porque aqui, eu também irei dar nomes diferentes, ok? Então, depois isso vamos ter referências, ok? Vai ser cursos, ok? A tabela de referência. E vamos ter o nome, ok? Então, quer dizer, esse nome aqui, curso nome. Vamos conectar com o nome daqui, ok? Que vamos ter aqui, curso. Apois vão ter o seguinte, ok? On update. Caso houver algum... Alguma mudança, ok? On update. Cascade. Ok? On delete. Mesma coisa também. On delete. Vamos ter também o casqueiro, ok? Cast ou delete. Cascade. On update. Cascade. On delete. Cascade. Muito bem. Então, vamos salvar isto aqui. Depois da mensagem, vamos ter tabela cursos criado com sucesso. Aqui não é mais curso. Vai ser turmas, ok? Tabela turmas criada com turmas. Turmas criada com sucesso, salvei. E aqui embaixo nada muro, ok? Não. Mura sim. O nome. Aqui, erro criada tabela turmas. Turmas. Perfeito. Salvei. Vamos salvar. E vou executar para ver se eu vou obter algum erro, ok? Deixa já subir essa parte aqui para vermos. Salvei. Executei. Ele disse aqui o seguinte, aqui. Era o criar tabela turmas. Anom colon cursos nome. Então, isso aqui significa o seguinte, ok? Ele me deu aqui algum erro porque eu pus aqui uma coluna desconhecida, ok? Onde temos aqui. Anom colon cursos nome, ok? Informe aqui. Então, ele vamos dizer que esse nome aqui que eu usei aqui, cursos nome, não existe essa coluna, ok? Então, aqui eu dei nome de curso nome, eu aqui meti plural cursos nome. Então, eu tenho que removerse S, salvar e vou executar de novo, ok? Salvei. Deixa eu ver. Ó, perfeito. Agora já temos, tá vendo? Tabela cursos criada com sucesso. Tabela turmas criada com sucesso. Perfeito. A última tabela que vamos ter é a tabela de alunos, ok? Então, como sempre, ok? A estrutura vai ser a mesma, ok? Depois salvar. Como sempre a estrutura vai ser a mesma, ok? Eu vou copiar este código aqui. Vou copiar tudo isto aqui. Vou copiar isto. Dar um pouquinho de espaço. Virei aqui. E vou colar. Vou se trocar aqui ou não, ok? Criando tabela de alunos. Alunos. Dessa maneira aqui. Salvei. E aqui o try except, tudo isto vamos manter. E vamos apenas aqui embaixo, ok? Era ao criar tabela de alunos. Caso houver algum erro, ok? Alunos. Talvez dessa forma aqui, dessa forma é muito mais simples. Porque você irá dar conta, ok? Onde é que tu cometeste o erro usando o try except, ok? E imprimindo também os erros. Então, é algo bastante simples. Corco limpo. Bom, ok? Mas, mais um conselho também, ok? Quando é da criar algo, ok? Não se preocupa muito com... Em criar códigos limpos, ok? Códigos típicos, aconselhados. Primeiramente faz, ok? Obtém a solução. Depois daí, quando tu tiveres a solução, agora o que vais tentar é fazer, ok? Usando as melhores práticas para melhorar o teu código também, para melhorar o desempenho do código, ok? Mas no momento que tu estiveres a fazer, ok? Para não matar a sua criatividade, apenas faça. Faça e quando tu tiveres o resultado, aí sim que você vai começar a melhorar o seu código aos poucos, ok? Dessa maneira, eu acho que é muito mais simples. Primeiramente fazer e depois melhorar o código, ok? Vamos voltar. Criando a tabelatura, mas ok? Então, aqui vamos manter tudo isto aqui. Apenas aqui que vamos tocar. Tabela, ok? Vamos meter alunos. Alunos. Muito bem. Temos aqui. O primeiro, vamos ter o ID integer, primary key, autoincrement. Isso vai manter. Vamos ter o nome do aluno. Vamos manter. E depois do nome do aluno, vamos ter o e-mail, ok? E-mail. Ok. Salvamos. Vai ser texto. Depois do e-mail, vamos ter o telefone. Telefone, ok? Telefone. Telefone. Telefone será texto. Vamos mudar como texto, ok? Texto. Muito bem. Após o telefone, vamos ter o sexo, ok? Que é o gênero. Vai ser também texto. Texto, tá aí já. Vírgula. Após o sexo, vamos ter a imagem, ok? Imagem. Então, a imagem, nós vamos guardar, é o caminho da imagem, ok? A pasta onde essa imagem estará localizada. Então, como vamos salvar essa string, vamos considerar a imagem também como texto, ok? Vamos para o texto, vírgula. E vamos ter a data de nascimento, ok? Data de nascimento, data de nascimento. Data de nascimento, vamos considerar como date, ok? Que é data, vírgula. E vamos ter o CPF, ok? Eu sou angolano, ok? Nós aqui não usamos CPF, mas a pessoa que pediu, ou melhor, que sugeriu esse projeto, ok? Para que eu possa ensinar como criar esse projeto. Para que vocês possam praticar mais. Ele pediu também que incluísse o CPF, ok? Então, o CPF, honestamente, não sei bem o que é isso. Então, vou considerar como texto, ok? Porque quando pesquisei 20, é um número de caráteres que existem por aí, ok? Que vocês usam para identificação e muita coisa, ok? Então, não se quero chegar bem ao fundo disso. Mas vou considerar aqui o CPF como texto, ok? Tá com o CPF. Vamos por texto, ok? Texto, vírgula. E após CPF, vamos para agora turma, ok? Vamos conectar. Vamos atribuir uma turma para essa aluna, ok? Vamos por turma. Turma nome. Vamos estudar também como texto, ok? Texto, vírgula. Agora, depois de termos todos os campos, vamos ter o Foreign Key, ok? Então, Foreign Key, vamos estudar aqui o turma, ok? Turma nome. Vou copiar turma nome. Esse senhor sai daqui. Vou colar aqui. Porque a tabela de alunos vai ser conectada com a tabela de turmas, ok? A tabela de turmas está conectada com a tabela de cursos, ok? Todo aluno pertence a uma turma, ok? E também toda turma está registrada em um certo curso e pertence a um certo curso. Então, praticamente, essa é a relação entre eles, ok? Todo aluno pertence a uma turma. Então, toda turma também pertence a um determinado curso, ok? Eu acho que voltei a usar de novo o ok em todos os vídeos, mas isso é algo que não consigo superar. Vou ver se vou conseguir superar isso, ok? Muito bem. Voltando, temos turma nome, reference. Então, a referência vai ser turmas, ok? Vai ser com a tabela turmas. Está aqui turmas. E aqui vai ser nome mesmo. Vamos manter. E vamos estar aqui. On delete. Não, vamos ter aqui o update, ok? Vamos estar apenas on delete. On delete. Temos aqui on delete. Esse on sai daqui. Temos on delete cascade. Ok? Perfeito. Então, temos on delete cascade. Prontos. Então, aqui no nosso princípio tem print, tabela turmas. Não. Aqui não vai ser turmas, vai ser alunos. Tabela alunos criada com sucesso. Salvei. E o nosso princípio aqui era criar tabela alunos. Então, vamos salvar e executar. Salvei. Executei. Vamos lá ver o que obtivemos. Temos aqui conexão com o banco de dados. Realizar com sucesso. Tabela cursos criados com sucesso. Tabela turmas criada com sucesso. E por fim, tabela alunos criada com sucesso. Então, pois é pessoal. Nesse vídeo vamos ficar por aqui. Ok? Já criamos o nosso banco de dados. Então, no próximo vídeo, o passo que vamos fazer, ok? Vai ser talvez... Não sei se vamos começar com criar já a interface gráfica, ok? Porque já sabemos como é que a nossa tabela vai estar... Vai estar ou melhor dizer, ok? Como é que a nossa tabela será. Já sabemos disso, ok? Então, de uma vez que nós já sabemos como é que o nosso banco de dados está desenhado, já podemos dar início a criação da interface. Ou então, também posso dar início da criação das funções, ok? Que vamos fazer. Que é a função de criar, a função de atualizar, a função de deletar e também a função de salvar, ok? Então, vai depender qual dos processos que nós vamos atender primeiro, ok? Isso vamos decidir no próximo vídeo. Então, eu sou o João. Esse é o canal usando Python. E também, ok? Então, por último, tem um anúncio, ok? Caso você gostaria de começar a automação de tarefas usando Python, ok? Então, tem esse e-book aqui, esse e-book que eu preparei, ao menos aqui nós preparamos, que pode ser o teu ABC, ok? Para começar em automação utilizando Python. Então, isso aqui pode ser para quem é iniciante em Python. Pois, esse aqui pode ser um caminho também que você pode ser de ok? Aprender a criar automação de tarefas utilizando Python. Então, esse e-book aqui é bem estruturado, ok? Todo corpo aqui está explicado, ok? Como podemos ver aqui, você vai aprender a saber o que é essa automação, o que é essa introdução, automação em Python, manipulação de arquivos, diretor, muita coisa, ok? E, por fim, também, vamos criar aqui um projeto, ok? Porque é muito bom que esse projeto aqui, organizador de arquivos, e, então, você pode obter esse e-book aqui, vai também obter o corpo do projeto e tudo, que irá lhe ajudar bastante, ok? Nos seus estudos sobre Python. Então, esse foi isso que eu gostaria de dizer. Então, no próximo vídeo, vamos voltar aqui com o nosso estudante, ok? Com o nosso cadastro de estudante, então. Eu sou o João, seu canal usando Python. Muito obrigado e vejo-os no próximo vídeo. Fui!